Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha É me convencer de alguém que colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala que a culpa é nossa De se ter traído, de se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído, de se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer de alguém que colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído, de se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído, de se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Uh, seu céu Valeu pra galera do cal Calma aí, calma aí